Essa é uma cerca removível da tela de acurir, que você pode ver, tá vendo? Você pode estar usando a piscina, isso aqui serve um cortão, isso quem faz é tela de acurir, telefone 31, 9, 8, 7, 7, 2, 3, 3, 6, 4. Você pode ver, tem uma bucha no chão, dinâmica, você encaixa o posto de alumínio, encaixou aqui, e elas saem. Você pode ir tirando elas todas da piscina. Cinco minutos você coloca e cinco minutos você tira. Encaixa no ponto da bucha, encaixa aqui, roda aqui, regulariza. Ganchinho de inox, tubo de alumínio, tela 1, 3, 6, 6, 6, 7, 2, 3, 3, 4. Pode estar usando aqui várias partes, muito prática em casa. Telas de acurir, sempre protegendo vidas. Olha, praticidade, fácil, prática. Tchau. Tchau.